O que é esse roteiro memorável? Cinco passos. Cabe numa mão. E esses cinco passos sempre é comece com uma abertura impactante. Por que a Tati colocou aquela apresentação? Para ser uma abertura impactante do nosso evento. Então vocês percebem que a mesma estrutura de uma palestra serve, inclusive, para um evento de três dias. Qual é a abertura impactante que vocês têm feito? Mas, Tati, por que tem que ser com abertura impactante? É simples. É a sua chance de causar uma boa impressão logo no começo. Se a gente começa xoxo, depois a pessoa não vai dar a devida atenção. E aí algumas pessoas falam assim, mas não é melhor a pessoa não criar expectativa sobre nada e a gente superar a expectativa? É, quando a pessoa não tem expectativa, é melhor para você. Só que você também não teve a oportunidade de superar ainda mais. Porque não é porque a abertura foi impactante que o restante vai ser mais ou menos. Você vai continuar crescendo. Você vai continuar melhorando com tudo isso. Então, a abertura impactante é a sua chance de prender a atenção da pessoa logo no início. Depois da abertura impactante, o que nós temos? A grande promessa. O segundo elemento. A grande promessa é como se fosse uma manchete. A grande promessa é o porquê que eu tenho que te ouvir. Porque vale a pena te ouvir. Então, você fala a grande promessa, por exemplo, no caso de produtividade. Eu te ajudo a ganhar quatro horas a mais por dia. Depois da grande promessa, vem o storytelling. Tem que contar a sua história. Mas quem já fez meus cursos, meus treinamentos, sabe. A gente está só fazendo uma revisão aqui para ir para os elementos chaves. Que não é sobre contar a história de vida inteira. Ninguém quer saber a sua história inteira. Até porque não é sobre você. É sobre o outro. É sobre a transformação que você vai gerar na vida do outro. Então, é muito importante você saber qual trecho da história faz sentido contar. Depois, o método. O método é o conteúdo. O método é o passo a passo. E, por fim, o quinto passo é o gran finale. Qual é o seu gran finale para você impactar, para você deixar a emoção, aquele gostinho de quero mais. Gente, fala para mim se isso não funciona para uma reunião. Vamos pensar em uma reunião? Como que eu posso começar uma reunião? Abertura impactante. O que é uma abertura impactante? Pode ser uma música, que gera emoção, já eleva a energia de todo mundo. Pode ser uma frase de impacto. Gente, eu ouvi uma frase que eu gostei muito do Walt Disney, que diz assim. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Dá uma pausa. Então, entra na pauta da reunião. Por que uma reunião tem que ser chata, maçante? Por que você não pode começar uma reunião com o que mais inspirador? Com uma frase, coisa rápida. Não vai gastar o seu tempo de reunião, mas vai chamar a atenção das pessoas. Vai, inclusive, delimitar ali uma vibe daquela reunião, uma atmosfera daquela reunião. Aí você trouxe ali, o que é a abertura impactante, aí você vem na reunião, na sequência e faz o quê? Grande promessa. É um momento de pauta, de alinhamento. O objetivo dessa reunião é definir tal, tal e tal. Pronto. Três pontos. O objetivo da reunião. É a grande promessa. Todo mundo fica alinhado. Comunicação clara. Aí, na sequência, Tati, eu preciso trazer história? Você pode. Contextualizando. Não é uma história sua. Pode ser uma história da empresa, uma situação que aconteceu, uma contextualização, uma situação de um colaborador que se destacou muito e você já quer aproveitar para reconhecê-lo e contar a história dele, que vai servir de exemplo para todos os outros. Uma história. História fascina. História inspira. História faz parte de um palestrante. E, então, você vem com o método. O que é o método? É o conteúdo. Aí, o conteúdo é o quê? É o momento que você vai trabalhar os itens da pauta. O que tem que decidir, o que tem que aprovar, o que tem que ver. Alinha tudo ali. E o gran finale. Dizendo, eu não vou terminar a minha reunião. Gente, então é isso, né? Fechou? Vamos lá. Aí, todo mundo sai para trabalhar. Xoxo? Não. Eu posso terminar uma reunião também em alto estilo? Eu posso terminar com um vídeo de inspiração, uma reunião? Eu posso terminar com uma frase também de inspiração? Eu posso trabalhar com um convite para a ação? Ó, então vamos agora arregaçar as mangas, fazer acontecer? Bora com tudo? Obrigada, gente. Valeu. Um grito de guerra, nossas reuniões na empresa, a gente termina com um grito de guerra, energia lá em cima. Vocês percebem como essa estrutura de cinco passos. Quem é meu aluno está cansado de saber essa estrutura? Está cansado de aplicar na palestra e acha que funciona só para a palestra? Não. Funciona para tudo. Isso é sobre comunicação. Palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. É só você aplicar essa filosofia de vida no seu cotidiano, no seu dia a dia. E os resultados vão acontecer.